No dia 10 de setembro, foram retirados os corpos de seis mendigos do Rio da Guarda, próximo ao limite do estado. Foram apuradas as mortes de três mendigos por espancamento. Esse caso dos mendigos está tomando uma dimensão pública. A excelsa majestade, rainha Elizabeth, senhora do reino vivo, estará visitando nossa bela cidade. E dada a importância dessa visita, o governo do estado da Guanabara tudo fará para que essa visita se dê na mais perfeita hora. E para que os olhos de sua majestade vejam o rio da forma mais bela que pudermos se oferecer. Não precisa ficar as pernas. O que é isso? Eu tô falando do bordo. O problema não é só isso. Essa merda de um príncipe de um lar do nosso pé. E essa merda desses mendigos? Como é que é teu nome?